Acho que na rancanha a gente vai fazer alguma coisa, porque as datas já estão todas tomadas. E lá tem que marcar com duas semanas de antecedência, viu? Tipo, não tem esse papo de, ah, vamos fazer uma coisa amanhã. Tem que pensar, vamos fazer uma coisa amanhã com 15 dias de antecedência. Tchau.